Vocês piscaram e a gente tá em Pomerode. Eu tinha prometido ano passado que eu ia gravar vídeo na cidade de Pomerode e eu não gravei. Então eu tô gravando agora. Eu vou deixar aqui nos cards o vídeo que eu vim visitar a Osterfest, que é a maior árvore de Páscoa da América, se eu não me engano. E hoje a gente veio conhecer Pomerode. A gente tá aqui numa pracinha onde tem uma homenagem aos imigrantes alemães da cidade. E aí Pomerode é a cidade mais alemã do Brasil, segundo a internet. E aí você acha que é mais Blumenau ou Pomerode? Deixe nos comentários. Se você tem um pouco de preguiça de pesquisar onde passear, passa na Secretaria de Turismo ou algum lugar onde passe informações turísticas e pegue o mapa da cidade. Eles vão explicar os rolês mais óbvios e mais clichês, mas vale a pena quando você tem pouco tempo. A gente pegou aqui o mapa, ele falou uns lugares bem legais para conhecer e a gente está levando o Diego agora. A gente decidiu em fazer a Rota Inchaimel, que é uma estrada de barro com 18 quilômetros e tem várias casas típicas alemãs, como essas que eu vou mostrar para vocês. Vale muito a pena. Essa rota é legal, é bonitinha, mas eu acho que não é um dos melhores rolês de Pomerode. Não sei, tem poucas casas. É legal para fazer umas fotos, mas eu acho que tem passeios mais divertidos para fazer aqui. Aqui em Pomerode a conveniência é um barril de chope, maravilhoso. Você gostou? Tá chato já falar toda hora que todos os lugares são muito gracinhos, são muito poucos, mas gente, como não se apaixonar por um lugar que o barril, que o barril, que é a loja de conveniência do posto, é o barril. Maravilhoso. Outro lugar muito bonito para conhecer aqui em Pomerode também é o Teatro Municipal, que fica do lado de onde fica a Osterfest, que tem a Osterbound, que tem no vlog que eu já botei aqui no card. E ela já está ali, ó, montadinha. E no dia 1º de março eles começam a fazer a festa, que vocês vão ter que ir esse ano. Estão montando aqui, ó, a Osterbound. Outro passeio muito legal aqui em Pomerode é a cervejaria Shorstein. Tem visitação na produção, só que é só de quarta a sexta. E tem o passeio rápido, que custa 20 reais, e o passeio com um brinde, degustação, que é 30 reais. Então não vai ficar para hoje esse passeio. Eu vou tentar vir um dia para gravar para vocês e ver como é que é. Mas aqui tem a lojinha, aqui tem cervejas e tem várias coisinhas para comprar. É muito bom. Outro passeio típico que tem que fazer aqui em Pomerode é vir em algum café e comer um café colonial, que nem a gente pegou. Sério, vale muito a pena. Pronto, acabou. Mais um passeio por aqui. A gente passou uma tarde em Pomerode e agora a gente já está indo para casa. Então vou encerrar o vídeo por aqui. Não esqueçam de clicar em gostei, se inscrever no canal e continuar assistindo. Não esqueçam de clicar em gostei, se inscrever no canal e se inscrever no canal e se inscrever no canal e se inscrever no canal.